Parte de Salvador parou nesta quinta-feira por causa dos protestos na cidade que começaram pacificamente na Praça do Campo Grande. Autoridades acreditam que pelo menos 20 mil pessoas participaram da mobilização. Na marcha até a Arena da Fonte Nova, onde foi realizado o jogo entre Uruguai e Nigéria, os manifestantes encontraram a polícia, que fazia a segurança da partida da Copa das Confederações. Depois, alguns manifestantes resolveram avançar contra a barreira policial. Este foi o sinal verde para o começo dos confrontos, apesar do pedido de paz da maior parte das pessoas. A polícia lançou bombas de gás lacrimogênio e os manifestantes atiraram pedras e pedaços de madeira. Muitos usavam placas de compensados para se proteger das balas de borracha e o avanço da força de ordem. Um grupo de manifestantes começou a depredar e saquear lojas do local. Dois ônibus acabaram queimados e há relatos de que outros foram depredados. A polícia não divulgou números de feridos, mas testemunhas no local dizem que havia pessoas sangrando. O protesto desta quinta-feira tinha como pauta o passe livre estudantil, o transporte público de 24 horas e a estatização do sistema rodoviário. Eles também exigiam melhorias nas áreas de saúde e educação. A presidente Dilma Rousseff cancelou uma viagem ao Japão por causa das manifestações que abalam todo o Brasil.